Pessoal, eu estou aqui com o deputado Luiz Sérgio, em Itaperúmula, conversando com o prefeito Marcos Luiz sobre essa estiagem, uma seca violentíssima, e o prefeito tem se destacado nessa luta. Eu queria, prefeito, que falasse um pouco sobre a situação aqui do Noroeste Fluminense. Bem-vindos aí, amigos do FACE. A gente está aqui, primeiro, a agradecer o nosso senador Lindbergh, o deputado federal Luiz Sérgio, que está sempre nos ajudando aqui na demanda. É, realmente, senador, a gente está passando aqui a região noroeste, é uma estiagem que eu nunca vi, entendeu? A gente que é muito atuante, a gente sempre está lá nas associações rurais, é de ficar com pena, ver o cara, a vida dele está ali, naquele gado, naquela pastagem, e aquilo tudo acabando, e a gente não poder fazer nada, porque a gente precisa de ajuda, como nossos municípios, você está acompanhando, o senhor sempre, a gente entrando em contato, a gente está numa fase muito ruim, uma fase que o Estado não ajuda, uma fase que o município está ruim de dinheiro. Então, o que acontece? Eu te liguei, o senhor está aqui hoje junto com o deputado, o senhor sempre dando atenção a gente para resolver essa situação da estiagem, porque está feio, pouco tempo atrás eu fiz um vídeo... O seu vídeo voltou muito, deu mais de mais 100 mil visualizações... Você foi o primeiro a chamar atenção para isso aqui no Estado do Rio de Janeiro. Isso aí, então, hoje a região noroeste precisa demais da ajuda de vocês, e eu quero agradecer pela vinda de vocês aqui, que foi um dos primeiros, a gente ter vindo aqui para sentar no meu gabinete aqui da Peruna, para dar a solução para o nosso povo do noroeste. Então, eu quero agradecer aos dois, porque eu sou muito justo, porque aquele que ajuda a nós, vocês estão aqui para nos ajudar. Então, eu fico muito grato àquele programa da Sudende, que eu te passei para o senhor ver, que o senhor está vendo, para ajudar a região noroeste. O prefeito deixou de falar, eu acabei apresentando, depois daquela conversa nossa, um projeto lá no Senado, para colocar o noroeste fluminense na região do Cineac, para ser atendido pelas mesmas regras da Sudende, que na verdade, hoje até o noroeste, uma parte de Minas Gerais e também o noroeste, porque a gente tem um conjunto de políticas públicas, de juros mais baixos. Eu acho, sinceramente, aqui é a opinião pessoal minha, o Estado tem que estar mais presente. Eu passei lá na Emateia e tal, você viu uma quantidade de máquinas que tem ali, que se colocassem à disposição dos municípios, ajudavam os municípios nesse momento. Mas, da nossa parte, a gente está fazendo esse trabalho legislativo lá no Senado. Eu acho que se a gente conseguir aprovar isso, vai ser muito importante para o todo o noroeste fluminense. Em cada município da região que se visita, os prefeitos estão apelando ao governo do Estado para que ceda esses equipamentos, porque eles vão colocar esses equipamentos para rodar e ajudar, principalmente, a população da área rural, que estão num sufoco muito grande. Isso aí. Eu quero só agradecer pela essa força, porque a gente sabe que, sozinho, a gente não anda. Obrigado. Obrigado.